Olá queridos, a paz do senhor Sou o apóstolo Paulo Tese, estamos aqui no monte Guarulho, monte Cocaia Está meu filho Wesley, está aqui o bispo Rogério, ali atrás Meu Deus querido, Deus amado, estamos aqui adorando o senhor Deus todo poderoso, nessa segunda-feira Ano novo judaico, ano novo espiritual 5.780 é o ano profético 8, simboliza o que? A renovação, o novo de Deus, a graça de Deus, a benção de Deus Pedimos saúde para Deus, pedimos prosperidade, longevidade Deus querido, Deus amado, o mundo está em festa O mundo espiritual está em festa, por esse novo ciclo O eterno Deus vai vir, vai chegar, vai mover todas as coisas Vai nos abençoar Querido, eu quero dizer uma coisa para você Que está aí para ver esse vídeo Vai ser muito forte o poder de Deus Vai ser muito grande o que Deus vai fazer na nossa vida Esse ano aqui, esse ano 5.780 do calendário judaico bíblico Deus vai bradar Escreve o que eu estou falando Deus vai bradar na minha e na tua vida Você que está vendo esse vídeo Ansiedade, depressão vai cair por terra Dificuldade, o dinheiro que não vem, o contrato que não vem Acredite, eu estou liberando essa palavra como apóstolo de Deus Eu estou liberando O milagre vai acontecer na tua vida Deus vai destravar tudo Não é verdade, bispo Silvio Rogério? Mesma fé apóstolo Paulo Teles Já é conhecido que agora Nesse exato momento Estamos no ano novo judaico Ano 5.780 5.780 5.780 Não temos dúvida Que esse momento é o momento em que Deus está virando cativeiro Deus está mudando situações Amém, eu creio É onde Deus faz com que esse momento É um novo ciclo Onde pessoas determinam o Senhor Quem vive, quem morre Em nome de Jesus Que prospera, que progresse É uma balança E nós queremos agora apresentar É uma balança de Deus Aonde esse vídeo alcançar Vai mover vidas Aonde esse vídeo chegar Estamos profetizando Que o ano 5.780 Será um ano revolucionário Está chegando aí Um ano em que pessoas serão totalmente transformadas Renovadas pelo poderoso nome de Adonai Exua, o Hamashia Amém O Deus que Abraão adorou Que Isaac adorou Que Jacó Nós estamos invocando ele Determinamos A bênção, a vitória O Espírito Santo está na nossa vida Pelo poderoso nome Nós temos a graça Nós temos a imagem Semelhante ao sangue de Jesus Sim, Pai Em nome de Jesus Deus vai bradar Deus vai fazer Em nome de Jesus Vai curar Vai libertar Acredita Você crê Deus deu homem para que minta Nem filho do homem se arrependa Meus queridos irmãos que estão vendo essa live Em nosso Jesus Cristo Creia Deus é Deus E vai mover Vai bradar na nossa vida Na tua vida Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Lava cada peça Aonde esse vídeo alcançar Aleluia Você vai ver esse vídeo E quando você ver A tua fé vai acrescentar Vai aumentar Toma a posse Cura, 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 cura Cura Milagre Restauração Restauração Muito forte Saúde Prosperidade Profetizamos o rema de Deus O rema Prosperidade Milagre Milagre Milagre